Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, por isso não pare, sinta o caminho. Se a cruz é pesada, tens que carregar, é longa estrada, tens que avançar. E os pés que cansados, não consegues andar, mas Cristo ordena, vais continuar. Não podes parar, querido irmão, não está sozinho, ele dá proteção. Mesmo que chorando e sorrindo também, deve-se avançar para morada no além. Se a estrada é longa, te fere os pés e te sentes cansado, levando a cruz. Já está chegando o fim da jornada, Jesus te dá forças, ao teu lado está. Não podes parar, querido irmão, não está sozinho. Mesmo que chorando e sorrindo também, deve-se avançar para morada no além. Mesmo que chorando e sorrindo também, deve-se avançar para morada no além. Mesmo que chorando e sorrindo também, deve-se avançar para morada no além. Não é mais queévu momento que chorar, querido embora eándia, não está sozinho. Depensação atual parece babe de sano. A lei e a lei e a sua peninsula passando o fim da lei. Na lei, da lei e a suaódia permanecer como crescendo. Legenda Adriana Zanotto